Essa noite sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus. Deus falou, entre. Então você gostaria de me entrevistar? E eu disse, ah, se o senhor tiver um tempinho. Deus sorriu e falou, meu tempo é eterno, suficiente para fazer todas as coisas. Que perguntas você tem para mim? Deus, o que mais surpreende o senhor na humanidade? E Deus respondeu, que se aborreçam de ser crianças e queiram logo crescer. E aí, desejem ser crianças outra vez. Que desperdicem a saúde para fazer dinheiro. E aí percam dinheiro para restaurar a saúde. Que pensem ansiosamente sobre o futuro. Esqueçam o presente e dessa forma não vivam nem o presente nem o futuro. Que vivam como se nunca fossem morrer. E que morram como se nunca tivessem vivido. Em seguida, a mão de Deus segurou a minha e por um instante ficamos silenciosos. Então eu perguntei, E como pai, que lições de vida que o senhor quer que seus filhos aprendam? Com um sorriso, Deus respondeu. Que aprendam que não possam fazer com que ninguém os ame. O que podem fazer é que se deixem amar. Que aprendam que o mais valioso não é o que tem na vida, mas quem tem na vida. Que aprendam que não é bom se compararem uns com os outros. Todos serão julgados individualmente sobre seus próprios méritos. Não como um grupo na base da comparação. Que aprendam que uma pessoa rica não é a que tem mais, mas a que precisa menos. Que aprendam que só precisam alguns segundos para abrir profundas feridas nas pessoas amadas. E que é necessário muitos anos para curá-las. Que aprendam a perdoar praticando o perdão. Que aprendam que há pessoas que os amam muito, mas que simplesmente não sabem como expressar ou demonstrar seus sentimentos. Que aprendam que dinheiro pode comprar tudo, menos saúde e felicidade. Que aprendam que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la totalmente diferente. Que aprendam que um amigo verdadeiro é alguém que sabe tudo sobre eles e gosta deles mesmo assim. Que aprendam que não é suficiente que eles sejam perdoados. Mas que se perdoem a si mesmos. Então, por um tempo, eu permaneci ali sentado. Desfrutando aquele momento. Agradeci a Deus pelo seu tempo e por todas as coisas que ele tem feito por mim e por minha família. Ele respondeu, Não tem de que, não tem de que, estou sempre aqui, 24 horas por dia. Tudo o que você tem a fazer é chamar por mim e eu virei. Sabe, você pode esquecer o que eu disse nessa mensagem. Você pode esquecer o que eu fiz, mas jamais você esquecerá como eu te fiz sentir com essas palavras. Então, por favor, arranje um tempinho para passar essa mensagem para aqueles de quem você gosta. Eu arranjei esse tempo para falar do amor de Deus por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.